Oração de Ano Novo de Chico Xavier Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos. E obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos viram. Mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência, para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.